Olá, obrigado pelo carinho da audiência. O Papo Livre está no ar aqui pela TV Indaiá, canal 26 do HF. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. E eu estou aqui com a doutora Camila Cardoso Zanelato, ela é nutricionista. Nós vamos bater um papo sobre essa função que muita gente precisa, mas também não dá muita bola, né? Porque como eu vou lá, faço consulta, está na minha bolsa aqui as recomendações da minha nutricionista. Ela deu uma olhadinha e falou, hum, não está dando certo isso aqui, viu? Mas vamos lá. Camila, obrigado pela participação, é um prazer tê-la aqui. Vamos começar falando sobre o que é uma nutrição funcional e uma nutrição clínica. Bom, a nutrição clínica tradicional, ela trabalha com o olhar mais generalizado, né, dos pacientes. Geralmente, você tem uma forma só de trabalho para trabalhar com cada paciente e determinada doença que ele possa ter. A nutrição funcional, ela já visa o conhecimento mais aprofundado dessa relação dos alimentos com o nosso organismo. E eu tenho um olhar mais, eu respeito individualmente aquele organismo, né, sendo ele único. Então, ele tem a fisiologia dele, ele tem a parte emocional, isso, isso no funcional, né? E aplicando também os alimentos funcionais, que comprovadamente tem benefícios, né, do organismo. O que são alimentos funcionais? Alimentos funcionais são alimentos que contêm na sua composição compostos bioativos, que comprovadamente, cientificamente, eles já podem atuar em algumas funções do organismo. Por exemplo, dá um exemplo pra mim. Por exemplo, o ômega 3, né, o ômega 3, ele tem as fontes animais, que são os peixes, né, o óleo de peixe, e as fontes vegetais, por exemplo, a chia e a linhaça, né. E o ômega 3, a gente sabe que ele atua nas funções de imunidade, funções cerebrais, né, por exemplo, ele vem sendo usado para tratamento da depressão. O qual há? Então, ômega 3. O ômega 3. Isso, ômega 3, né, ele é muito utilizado, funções cardiovasculares, né, tem uma série de aplicações. E você, e como é que funciona? Por exemplo, a pessoa vai te procurar lá, como é que você avalia, porque se cada um é cada um, como é que você consegue captar essas essenciais informações para você diagnosticar isso? Isso, então, a gente tem uma avaliação, uma anamnese funcional, né, uma avaliação nutricional completa. A gente faz mesmo que um questionário da vida da pessoa, né, a gente pergunta de tudo mesmo. O que ela, como que é a vida, como que é a parte física, a vida social, a parte emocional, psicológica, né, o que que pode estar influenciando, né, na alimentação dela, tanto beneficamente quanto negativamente, né, o que que está interferindo. Então, descobrir, através de sinais e sintomas, que deficiências nutricionais podem existir e estar colaborando para essas desordens metabólicas que a pessoa vem apresentando, né. Entendi. E você, você fez uma pós-graduação, né, em nutrição esportiva. Como é que é isso? Isso. Eu sou pós-graduada pela Gama Filho, né, lá de São Paulo. É alimentos funcionais e nutrigenômica aplicado à prática clínica e esportiva. Então, eu uso desses alimentos funcionais de acordo com a genética, o genótipo, né, de cada indivíduo, usando os alimentos funcionais na prática clínica e na prática esportiva, né. Já é mais divisado para atletas, praticantes de atividade física em geral. E como é que você consegue, daí, diagnosticar isso? Porque, por exemplo, vai lá um gordinho, vai lá um magrinho, vai lá... Cada um tem uma atividade física diferenciada. Como é que você trabalha isso? Isso. Exatamente. Cada caso é um caso. A nutrição funcional, ela trabalha justamente assim. Cada caso é um caso. Então, eu tenho que estudar esse meu paciente individualmente, né. Através dos sinais, dos sintomas, eu vou conseguir verificar quais são as deficiências que ele possui, né. O que está faltando. É uma modulação nutricional, uma modulação hormonal. Conta para mim um caso de sucesso, seu. Uma pessoa que foi te procurar, que estava numa situação, vamos dizer, digamos, desconfortável, você conseguiu colocar ela no... Então, tem um paciente, né, que tem uma desordem de obesidade, né. Obesidade... Dordinho. Isso. A gente sabe que a obesidade, ela é uma síndrome metabólica, né. Então, são vários... Então, dentro da obesidade, é um pacotinho, né. Acontecem várias desordens metabólicas. Então, geralmente, você apresenta, junto com a obesidade, uma diabetes, uma pressão alta, né. Uma dislipidemia, que é o descontrole dos níveis de colesterol, triglicérides. E hoje, a gente sabe que o intestino é super importante, né. A saúde intestinal é super importante. Então, uma das primeiras vias, uma das primeiras estratégias nutricionais, hoje, é fazer a correção de desbiose, né. A correção do funcionamento do intestino. Porque se o teu intestino funciona bem, o que acontece? O teu intestino, ele tem o maior... É o maior sítio de absorção de nutrientes. Então, se eu tenho uma boa absorção de nutrientes, então eu também tenho uma melhor utilização deles pelo meu organismo. Então, uma estratégia de sucesso é quando você consegue corrigir o intestino desse paciente, primeiramente. E daí, depois, você entra com estratégias de emagrecimento. Esse paciente, essa paciente minha, no caso, perdeu aí 10 quilos, né, em cerca de 4 meses, né, através da correção do intestino. Mas não é muito doloroso fazer, seguir as dietas? Então, é uma das mudanças que o brasileiro precisa fazer, né, na sua mentalidade. Hoje, hoje... Porque, na verdade, é muito mais comportamental, cultural do que qualquer outra coisa. Exatamente. Hoje, a gente não vê a alimentação como uma coisa que a gente precisa pra nutrir o nosso corpo, as necessidades do nosso corpo. Às vezes, a gente come mesmo... Não que a gente não tenha que comer com prazer. A gente tem que comer com prazer, mas a gente precisa parar e analisar do que a gente tá se alimentando. O que eu como hoje vai refletir no meu futuro, né? Vai refletir se eu posso desenvolver doenças e até câncer, né? Hoje, a gente sabe que existe uma relação muito forte dos alimentos com o desenvolvimento de câncer, né? Inclusive, eu posso prevenir a incidência de câncer através da alimentação. Então, é muito importante a alimentação saudável. E é uma questão de mudança de hábitos, né? O que que tá acontecendo hoje? A maioria dos pacientes vai procurar um nutricionista, uma ajuda em nutrição, justamente pra fazer uma dieta por um período, né? E depois um abraço. E depois ele volta a comer tudo normal, entrar tudo de novo, tudo errado. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa mudar, né? Que a nutricionista vem tentando mudar na sociedade, no seu trabalho com a sociedade. É realmente a reeducação alimentar. É uma mudança de hábitos, né? Agora eu vou adquirir aqueles hábitos saudáveis e eu vou manter eles pro resto da minha vida. Eu vou me alimentando assim, tudo bem, né? Vamos falar que a gente não tem vida social, que de repente a gente acaba indo numa festa, num churrasco. Você sabe, tem aquela coisinha ou outra ali, né? Todo dia tem um habitário que é tomar uma cerveja. Aí já complica, né? Então, você tem que ter equilíbrio. Acho que a chave de tudo é o equilíbrio naquilo que você faz. Mas desde que você tenha uma base correta, uma base sólida da sua alimentação, essa saídinha não vai te prejudicar tanto. O que é uma alimentação saudável, vamos dizer assim, no medião? Então, uma alimentação saudável é justamente aquela que não vai causar efeitos nocivos no seu organismo, né? Então, a gente, na nutrição funcional, a gente defende muito o consumo de alimentos basicamente naturais, né? Tudo que é de fonte natural, aquilo que não tem processamento, né? Por exemplo, os alimentos industrializados. É um alimento que a gente sempre fala que é bom se evitar, porque a indústria alimentícia criou diversos aditivos químicos e outra série de substâncias que geralmente realçam o sabor do alimento, mas é uma coisa falsa, você não está sentindo o sabor verdadeiro. E muitos desses aditivos da indústria acabam prejudicando o que o alimento tem de bom, né? O nutriente que ele tem de bom. Por isso que a gente também fala dos alimentos orgânicos, né? No caso das frutas, verduras e legumes. Por quê? Porque até nas frutas, verduras e legumes, que são coisas boas, que são alimentos bons, são alimentos naturais, está tendo tanta incidência de agrotóxicos, né? A taxa de agrotóxicos é tão alta que já está sendo nocivo consumir determinadas frutas, por exemplo, a couve, né? Está sendo encontrada alta quantidade de agrotóxicos, morango. Por quê? Quanto mais sensível o alimento é, mais ele acaba... O tomate. Isso, tomate, pimentão, pepino, uva, né? Então, esse agrotóxico acaba penetrando, não só na casca, mas ele acaba entrando no alimento. Então, ele já deteriora, né? Você não consegue ter um aproveitamento nutricional e também está consumindo... Droga. Droga. Droga tóxico, exatamente. E agora o tomate, né? Porque geralmente está injetado ali uma quantidade de hormônio, pode ser até um transgênico, enfim. Aliás, o transgênico virou febre agora, né? Sim, né? Modificação genética. E é uma coisa também meio discutível, porque é o seguinte, pelo tanto de gente que tem no planeta e pelo tanto de terra disponível para cultivar, nós já estamos devendo um planeta e meio, uma safra e meia para a população. Então, se você não fizer alguma coisa que possa suprir... Seja sustentável, né? É, seja sustentável, mas não possa suprir a fome da população, nós estamos devendo... Sim, cada vez mais devendo para o planeta. Cada vez devendo para o planeta. Então, é uma coisa bem complicada. Sim. Bom, e você está atendendo aonde, Camila? Então, eu atendo na Clínica de Fisioterapia Martins, que é ali na rua Pedro Gonçalves, número 1517, aqui no centro de Netuba. Atrás do cemitério da Candelária. Isso, atrás do cemitério Candelária, né? Tá, e aqui nós temos aqui, olha, vai aparecer na sua telinha aí, no Facebook é ponto Camila Zanelatone, Zanelato Nutri. Ah, agora entendi. É, fica tudo junto, Camila com L só, Zanelato, que é com dois T's, Nutri. Tá. Camila Zanelato Nutri. E o Instagram, arroba Camila... Camila com dois L, Z Nutri. É, mas está aparecendo aí na telinha, você não vai se perder tão fácil assim, tá certo? Tá, já. Para encerrar, quais são os piores 10 alimentos que a gente não deve comer? Então, estudos recentes, principalmente relacionados com câncer, incidência de doenças, vem apontando para esses alimentos que são extremamente maléficos aí para o nosso organismo, né? Eu não digo que a gente deve só evitá-los, mas se possível, retirá-los mesmo da nossa alimentação. Hoje a gente tem diversas opções de alimentos saudáveis que a gente pode estar substituindo eles, né? Porque os alimentos industrializados, eles têm uma série de químicos, corantes, conservantes, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes, diversos itens, né? Hoje quando você vai... Diversos antes. Exatamente, você vai... Eu acho que o segredo de uma alimentação saudável é você ler os rótulos, né? Quando você vai lá na lista de ingredientes, você vê um monte de coisa esquisita que você não sabe o que é, foge. Não concorda. Foge que não é coisa boa, né? Mas quais são os 10 mais perigosos? Esses 10 mais perigosos, o refrigerante. Olha lá, o refrigerante, gente. Isso é um pecado. Refrigerante, é. Refrigerante, principalmente se for o diet, né? Porque o diet, além... Assim, o refrigerante é uma bebida puramente química, né? Puramente artificial. Então, ele é rico em sódio, ele é rico em açúcar, né? Na versão diet contém o aspartame e também é uma bebida ácida, né? A gente sabe que o câncer se desenvolve no meio ácido. Então, se eu estou consumindo muito refrigerante, eu estou deixando o meu meio ácido, né? Para desenvolver o câncer fica mais fácil. Também com a incidência de infarto e AVC, tá ligado? O consumo do refrigerante, né? Nossa. Então, é bom evitar, né? Batata frita, gente. É, o problema não é a batata, o problema é a batata frita, né? Essa exposição da batata às altas temperaturas do óleo, né? Que é a fritura, produz uma substância chamada acrilamida. Essa substância é altamente cancerígena. Se for na versão industrializada, que é aquela batatinha de saquinho, é essa? Chips. Um pouco pior, né? Porque daí está lotado de gordura trans. Pipoca de micro-ondas? Pipoca de micro-ondas. Gente, a pipoca... A pipoca é um alimento excelente, né? Mas a pipoca ali, normalzinha, que a gente faz em casa. Essa pipoca de micro-ondas, além dela conter muito sódio, muita gordura trans, ela tem uma substância chamada de acetil, que é a que produz aquele sabor de manteiga igual a pipoca de cinema. Então, essa substância é cancerígena, né? Por conta disso, é melhor não consumir. Ela está ligada a doenças pulmonares. Tá ligada a doenças pulmonares. Carnes processadas. Carnes processadas. O que são as carnes processadas? São o bacon, mortadela, linguiça, hambúrguer, steak, tudo que não é a carne pura, né? A carne já processada, certo? Gente, o negócio é comer mato. A salsicha, né? É, você vai na nutricionista e fala que ela vai mandar você comer mato. Não é, ó, gente. Pode ir lá no consultório. Não, ela está desencorajando você comer tudo que é bom. Várias opções além disso. Ela está desencorajando a gente comer tudo que é bom. Ela está querendo que você coma. Por que que é bom? Hã? Por que que é bom? Porque é gostoso. Indústria alimentícia coloca vários realçadores de sabor, coisas para deixar mais crocante, a gordura em si que também confere sabor aos alimentos, por isso que não é um alimento muito saudável. Não discordo de você que é gostoso. É gostoso. O sabor em si é bom. A gente come aquilo, ah, que delícia. Mas, né, é aí que a gente tem que pensar no que a gente está comendo ser uma coisa que vai nos trazer danos futuros, né? Sucos artificiais, sucos de caixinha, né? Por que? Ó, o suco artificial, que é aquele suco de saquinho, é pior ainda. Porque ele é puramente químico, né? Se você já leu o rótulo ali, é 0,01, 0,02% de polpa de suco. Então, não tem nada de natural, não tem nada de fruta ali. É puramente química, é corante, é açúcar, né? Você não pode beber refrigerante, não pode beber suquinho, não pode beber nada. Suco de fruta, suco de fruta. O suco de caixinha, o que acontece? Qual que é o problema dele? Ele também tem muito pouca polpa da fruta, né? Alguns são 10%, outros são 20%. Poucos chegam a 50%, né, por cento de polpa de suco. Com isso, eles acrescentam muito açúcar, muitos aromatizantes e conservantes também, né? Para manter a validade daquele suco. A gente sabe que, o que gira em torno do suco natural? Eu preciso fazer o suco e consumir ele o mais rápido possível, para que eu tenha um aproveitamento das vitaminas, dos minerais, dos nutrientes que tem naquele suco. Então, o suco de caixinha, eles têm que adicionar conservante justamente para ele ter uma certa vida de prateleira, né? E isso não é bom, né? Aí, também temos aí a farinha branca e o açúcar refinado, né? Farinha branca e a farinha de trigo, basicamente, farinha de trigo branca refinada. Pão, massa, macarrão, bolacha, né? Esses alimentos, geralmente, eles estão relacionados ao açúcar branco refinado, né? E os estudos recentes estão ligando o alto consumo desses carboidratos refinados ao desenvolvimento de câncer de mama, né? Então, é bom a gente estar evitando. Além do que a gente sabe que o consumo desses alimentos, né? Geralmente, o açúcar desse alimento acaba virando gordura, né? Depósito de gordura no nosso organismo. E também está relacionado com o aumento da nossa glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, se eu comer muito desse carboidrato, eu posso desenvolver uma diabetes. Óleos hidrogenados, né? Essas gorduras hidrogenadas, geralmente, usadas na indústria alimentícia, né? Que são adicionadas aí, né? Em vários alimentos. Elas favorecem as doenças cardiovasculares, né? Que, por exemplo, a aterosclerose, né? A aterosclerose é aquele desenvolvimento da placa de gordura nas nossas artérias, né? Que pode... O que acontece? O meu sangue fica mais difícil de circular pela minha artéria. Então, isso vai gerar um aumento na pressão. Precisa ter mais pressão no sangue pra ele circular. Então, pode ser um dos problemas. E também, né? Dependendo do teu nível de aterosclerose, tiver um grau mais grave, pode gerar trombo, né? Que é a trombose. Daí você pode ter um infarto, um algo assim. Agora, um que, infelizmente, eu vou ter que falar pra vocês, né? Que é a preferência nacional, né? Não vou comer mais. Minha avó, minha avó Helena ama sorvete. Sorvete, gente, infelizmente, ele é um alimento muito rico em gorduras, em açúcar. E também é adicionado corantes, né? Você vê que poucos fabricantes de sorvete hoje trabalham com, realmente, assim, frutas, né? A composição desse sorvete. Geralmente, ele também é quimicamente a fabricação do sorvete. Embora seja gostoso, vou ligar pra você. E, finalmente, frutas e verduras. É, frutas e verduras. Mas, calma, frutas e verduras são aquelas que eu falei pra você, né? Que, infelizmente, estão sofrendo com a ação dos agrotóxicos. Então, a gente tem que, na medida do possível, selecionar, né? Onde a gente vai comprar o fornecedor e também que seja de procedência orgânica. E um segredo também é estar bem lavado, né? Ser bem lavado pra a gente tirar o máximo possível a diretriz. Bom, depois que ela tirou tudo que a gente pode comer que é gostoso, eu conversei com a Camila Cardoso Zanelato, que é nutricionista. Eu fiquei triste que agora eu tô morrendo de fome, mas perdi a fome. Perdi a fome, não pode comer nada. Mas, tudo bem, brincadeirinha à parte, Camila. Obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-la aqui. E volte outras vezes, que realmente é um assunto que todo mundo se interessa. É justamente essa questão de a gente comer ou não comer. É isso que é questão. Tá joia. Eu aguardo vocês lá no consultório pra tirar mais dúvidas, pra fazer atendimento, né? Tá joia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre. Abertura da Céu. Abertura da Céu. O que é isso? Abertura da Céu. Abertura da Céu. Abertura da Céu. Abertura da Céu.